Rodoviária do Tietê, São Paulo 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 Serviço Semi-Leito 46 Poltronas Rodoviária do Tietê, São Paulo Rodoviária do Tietê, São Paulo Saída 7 horas 30 minutos 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 3, 3, 3 Ah Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Viagem finalizada com sucesso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.